Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Apartamento 11. Eu sou a Luana Fonseca e hoje eu vim aqui trazer aquele vídeo que eu trago todo finalzinho de mês que você, se você já me acompanha aqui, já está acostumado. Então vamos lá fazer o planejamento mensal junto comigo do mês de abril. Bom, se você é novo aqui no canal, você ainda não deve saber que todo finalzinho de mês eu venho aqui fazer o meu planejamento mensal com vocês para o próximo mês. Bom, eu comecei a fazer isso esse ano, então desde janeiro eu estou aqui trazendo todos os meses o meu planejamento mensal para vocês verem, explicando como que eu fiz e qual foi a ideia, qual é o tema que eu estou usando para cada mês. E esse mês não é diferente, então eu vim aqui trazer para vocês hoje um pouquinho de como eu planejei o meu mês de abril e mostrar para vocês o tema e tudo mais. Eu uso o caderno studies, no caso a note do caderno studies, que é um caderno A5, todo bonitinho aqui assim. E se você tiver alguma dúvida sobre a note, tem vídeo aqui no canal onde eu mostro tudo sobre o caderno desde quando ele chegou aqui em casa, mostro as folhas, faço o teste de caneta nele e tudo mais. Então eu vou deixar o link aqui em cima para você ir lá ver. E se você ainda não viu os planejamentos dos outros meses, por mais que já tenha passado, é bom para você se inspirar também, então vai lá. Eu vou deixar linkado no final do vídeo a playlist com todos os vídeos de bullet journal que tem aqui no canal. O mês de abril para mim é um mês bastante especial, porque é o mês do meu aniversário e todo ano, quando eu vou montar o meu bullet journal, eu tento colocar o tema aniversário no meio de abril. Eu não coloco de fato o aniversário em si, às vezes sim, como foi esse mês, mas eu tento fazer alguma coisa que eu goste muito. E esse mês eu decidi fazer o mês de abril todo planejadinho no tom de rosa, porque rosa é a minha cor favorita. Então ele está todo rosinha, está todo bonitinho. E eu coloquei alguns elementos de aniversário que vai dar para ver, então vamos lá para o vídeo, para vocês verem passo a passo de como eu fiz no planejamento desse mês. Bom, eu comecei então separando as folhas e as washtapes que eu ia usar, né? Separei todas as washtapes que tinham um tom mais rosado. E como eu já tinha feito o lettering, que eu sempre coloco antes da capa, eu usei ele como base para saber quais eram as cores que faziam mais sentido eu usar. Depois eu peguei para separar outros materiais, como folhas que eu pude usar, e adesivos, enfim, tudo que eu pudesse usar durante o meu planejamento. Para esse mês eu decidi usar uma caixinha de adesivos que eu comprei no AliExpress, que ela é toda rosinha. Eu peguei esses adesivos, separei eles para ver quais eram as cores que continham no adesivo, para eu saber das washtapes, de tudo mais que eu tinha separado, o que iria fazer sentido eu usar ou não. E eu separei também o meu Polaroid do Geno, do NCT, porque é o aniversário dele no mesmo dia que o meu, no dia 23 de abril. E na última leva de Polaroids que eu pedi, eu pedi essa Polaroid específica para usar durante o meu planejamento. Eu inicialmente ia colocar ele no dia 23 mesmo, mas eu achei que a Polaroid ia ficar um pouco grande na página dos dias, então eu decidi colocar ela junto com o lettering na capa. E aí eu fui organizando para ver qual o papel fazia sentido, em que posição que eu ia usar, quais as washtapes que eu ia usar para essa primeira capa, né? E fui posicionando e depois colando as coisas em seu devido lugar. Para a capa do mês, eu peguei então todas as canetas rosas que eu tinha, preta e tudo que eu poderia usar. Fiz o primeiro teste delas em uma folha, que eu deixo separada exatamente para isso, para ver qual que passa para trás, qual não passa e qual que fazia sentido com as cores que eu já tinha. Para o lettering, então, eu decidi preencher ele com uma canetinha rosa, depois eu contornei ele com uma caneta gel dourada. Apaguei as marcações que eu tinha feito de lápis normal, né? Para me guiar. Contornei também os balões com a canetinha rosa. E aí fiz os fiozinhos, como se fossem os fiozinhos que estão segurando os balões, com a caneta gel dourada também. Depois eu peguei, viu, o que eu ia usar de papel, de elemento ali. Pintei os balões de rosa e colei o papel na parte de cima, né? Para combinar com o elemento da folha que vai ficar ali oposta junto, né? A folha do outro lettering. E aí eu peguei a posca branca para fazer o reflexo das bexigas. Eu pensei em colocar mais alguma outra coisa ali na contracapa, mas não achei legal. Então eu fui para a minha folha de lembranças do mês. E aí eu usei dois papéis sulfites coloridos, né? De dois tons de rosa. E deixei eles bem simplinhos, que daí depois eu vou colocar as polarotes. E aí eu fui para a página de tudo list. Eu decidi manter essa página de tudo list do meu último mês, porque era algo que fez sentido no mês passado, já que as outras páginas que eu estava fazendo eu não estava usando. Então eu decidi manter só de tudo list de novo, porque eu usei mês passado e acredito que eu vou usar esse mês também. Então eu decidi decorar ela só com washi tape, porque é uma página que eu acabo escrevendo bastante. E aí eu voltei para a minha pasta de adesivos para pegar um adesivo de tudo. Bom, aí eu peguei de novo a minha folhinha de rascunho, comecei a decidir como que eu ia escrever os dias da semana no layout semanal mesmo, né? Como vocês já sabem, o meu layout semanal é feito três dias por página, né? Eu não sigo a semana em si, mas eu coloco em cada página três dias da semana até terminar o mês. Separei de novo os adesivos que eu ia usar e fui vendo quais que faziam sentido ficarem juntos, em que posição que eu poderia estar usando eles, quais se combinavam com quais, e fui decidindo isso para cada grupinho de duas páginas. Então depois que eu separei os adesivos, eu voltei para ter certeza do que eu ia fazer como o dia da semana e fui montando as páginas, colocando as washi tapes que faziam sentido e fui montando de cada forma, né? Para essa primeira página, então, eu decidi fazer um detalhe mais simplesinho, em dourado. E aí eu coloquei os adesivos e fiz com uma marca texto, com uma bordinha ali para eu escrever o dia e com uma caneta de ponta fina eu escrevi o dia, a data, né? Certinho, o dia da semana, a data aqui é em número. E aí fiz uns tracejadinhos com a caneta rosa. E isso se seguiu durante todas as páginas, né? Para essa segunda página eu decidi deixar um pouco mais rosa, já que os adesivos eram bem fofinhos, né? Ficou algo bem delicadinho. Para a terceira página era algo com um tom para um rosa mais alaranjado, então eu fiquei um pouco confusa de onde eu ia colocar esse balão com esse laço, mas enfim, consegui. E aí eu peguei uma cartela de washi tape da In Bloom Store. Primeira vez que eu estou usando e eu gostei bastante do adesivo, né? Da washi tape. Achei que combinou bastante. Peguei uma que era um tom mais rosado e uma que era um tom mais salmão, que fez bastante sentido com as cores dos adesivos. E segui com a forma normal que eu estava fazendo o planejamento, né? Asda. E nessa página é onde fica a data do meu aniversário, né? No caso, dia 23. E aí eu decidi fazer algo com essa washi tape, que ela vai para um degradê de azul, né? Tem um pouquinho de azul por causa dos balões, dos adesivos de balões, que faziam sentido ter esse tom azul. E eu adorei essa página, achei que ficou bem fofinho, bem delicadinho. E agora a última página do mês. Eu acabei repetindo alguns adesivos, porque vem dois adesivos de cada nesse kitzinho, né? E achei que fazia sentido também repetir alguns, Então, você vai ver que durante o planejamento todo em si, acaba repetindo alguns adesivos. E eu decidi deixar esse com um tom um pouco mais de dourado, para não ficar tão carregado no rosa e fazer sentido com os tons de dourado que tem no começo do bullet, nos letterings que eu fiz. Bom, coloquei todas as folhas de volta, né? Arrumei o que faltava arrumar, para que pudesse encaixar tudo. Bom, primeiro eu usei, então, essa caixinha de adesivos do Ali. Eu vou deixar o link na bio. Vou deixar também o link da In Bloom Store, que eu usei essa cartelinha de washtapes do site, que é bem legal, bem fofinho, eu gostei bastante. Usei uma folha desse livrinho de folhas, que eu acredito que seja para decopagem. É uma folha um pouquinho mais grossa, mas que ficou bem legal e dá para fazer bastante coisa. Usei também washtapes. Acabei usando todas as washtapes que eu separei, pelo menos uma vez em alguma página. Então, tá aí todas as washtapes que eu usei. Usei essa cor rosinha claro da Estabilo. E esse rosa um pouco mais forte da Estabilo também, que é a ponta 04, né? A ponta Eriere. Usei essa caneta gel da Atriz, que é efeito metálico. E essa canetinha rosa da Acrylex. Usei essa caneta gel da Atriz, que é efeito metálico. Bom, então como vocês viram aí, esse daqui foi o meu planejamento de abril. Eu coloquei essa fotinha do Geno aqui, como eu já falei lá, porque é aniversário dele também, no mesmo dia que eu. E eu tô muito assim com a NCT, então achei que ia ficar bem bonitinho colocar essa Polaroid aqui. E eu tô muito feliz, porque eu gostei demais do meu planejamento. Eu tô muito satisfeita, ficou bem a cara do que eu queria. Estou muito ansiosa para usar todas as folhas do meu mês de abril. E já pensando, né, no que vai ser do meu mês de maio. Então, se você tem alguma sugestão de algum tema, de alguma cor, ou alguma coisa que você ache legal fazer para o mês de maio, deixa aqui nos comentários, que eu tô sempre olhando os comentários de vocês. Tô sempre vendo quais são as dicas que vocês me dão aqui. Ou qualquer comentário que vocês fazem, eu sempre vou lá, dar uma olhada, respondo vocês. E adoro conversar com vocês. Não esquece que no final do vídeo também tem as minhas redes sociais. Pode me seguir lá. Eu sempre posto lá também algumas coisas sobre o Bullet Journal. No meu Instagram tem um destaque só sobre o Bullet Journal. Então, vai lá, dá uma conferida. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui para me ajudar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Espero muito que você tenha gostado do meu Bullet, que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo aqui no Apartamento 11. Beijos. E aí E aí E aí E aí